O pedreiro Francisco Guilherme da Silva, de 44 anos, foi encontrado morto com uma facada no peito na manhã desta sexta-feira, 3 de junho. O homicídio aconteceu na instância onde Francisco morava, na rua Onix, bairro Nova Floresta, zona leste de Manaus. De acordo com a polícia, a vítima apresentava algumas marcas no corpo, o que pode caracterizar que, antes de ser morto, houve uma intensa luta corporal. O corpo estendido no chão, deitado, com o furo do lado esquerdo do peito. Normalmente, eu não sei, sem informar, a perícia vai saber, dá certeza, mas talvez tenha tido luta corporal, antes do funcionário, eu pego essa facada do peito. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios.